Meus queridos, já te ocorreu, já te ocorreu que todos nós estamos contextualizados, situados numa estrutura chamada família? E eu vou falar uma coisa assim já de cara, não há mecanismo mais eficiente no mundo, pelo menos até agora, que não seja essa célula chamada família como um motor, como um mecanismo que acelere o nosso processo de evolução. Até agora, se inventarem coisa melhor, com certeza nós vamos atrás, mas até então, nada melhor do que essa célula chamada família para que a nossa evolução aconteça. Mas a nossa questão mais específica é, nós escolhemos a família da qual fazemos parte? E agora? Como que você vê essa questão? Vou compartilhar com você a minha visão de mundo como uma pessoa reencarnacionista, uma pessoa espiritualista, e isto é o meu ponto de vista. Eu não preciso que você aceite, eu preciso que você me ouça, e depois quero poder te ouvir também, tá bom? Concordando ou discordando, eu quero ter a oportunidade de te ouvir também. Então, se você é espiritualista, eventualmente reencarnacionista, reza a lenda que nós escolhemos a família em que reencarnamos, que nós voltamos. Isto tem aí um nuance. Se você estiver minimamente bem para ter condições ou ter créditos para fazer essa escolha. Há aqueles que estão aqui reencarnados numa condição compulsória, vocês vão me perguntar o que é compulsória. Compulsória é levar filho para escovar os dentes, levar filho para tomar vacina, ou tirar celular da mão de filho. Compulsória é aquilo que alguém que sabe mais do que nós, nos leva a fazer sabendo que é bom para nós, tá? É sempre uma consciência superior nos conduzindo para um ganho em comum. Então, uma encarnação compulsória é aquela em que os anjos, os engenheiros siderais, que eu costumo dizer, escolhem para você o melhor cenário para que você possa superar os seus desafios. Isso é uma encarnação compulsória. Então, percebam, esse também não escolheu, né? Ele era tão comprometido na sua biografia que nem condições de escolher por si mesmo ele teve, mas escolher o melhor para ele. Mas vamos imaginar que nós estamos acima da média e voltamos para o foco da nossa questão. Nós escolhemos a família que fazemos parte? Nós escolhemos a família que vamos ou estamos eventualmente fazendo parte. Mas eu entendo que a questão aí se desdobra em outra. Uma coisa é você escolher, a outra coisa é você adotar. E aí vocês devem estar confusos, ou no mínimo estão me perguntando, ué, qual que é a diferença? Tente imaginar que você escolheu ser pai e mãe. Que bom, mas não necessariamente você vai adotar os filhos que gerou, não é assim? Quantos filhos que foram gerados, que estão dentro de um lar, que estão embaixo de um teto, mas que você observa aquela relação e os pais não adotaram aquelas crianças, apenas geraram. Então, a minha devolutiva para você é, você escolheu a família que você está. Agora eu quero saber se você vai adotar a família que você está. Adotar os valores, os princípios, as regras que orientam essa família. Se você escolher, mas não adotar, provavelmente o seu caminho estará cheio de pedregulho. Se você escolheu e adotar, então aí você tem um par de asas para crescer, aprender e tornar-se cada dia mais e cada dia melhor.